Bora, Rafa. Tem que ter cuidado com a rascaeta ali, ó. E agora, filho? Tira, tira, tira! Gol, porra! Gol, porra! Tô falando que eles vão tomar um gol antes de 10 minutos. Cara, cara, tô nem acreditando, filho. Mole ali na entrada. Tô falando, filho. Aqui no Maracanã, irmão, não aguenta a gente. Não aguenta. Vai perder, vai perder. Ainda vai perder. Ele vai perder. Vai por mim. Dois a um para o Corinthians, ainda vai perder. Não dá, cara. Aqui não aguenta a gente não. Não dá o quê? Não dá, filho. Aqui não dá, filho. A outra vez lá, eles perderam no finalzinho. Não dá, gente. Eu sou sincero. Não dá. Não dá. Não dá, não dá. O Corinthians não aguenta o Flamengo no Maracanã, filho. Não aguenta. Ó, que passe do Everton Ribeiro pro Pedro, filho. Que passe. Vamos, Miguel, vamos. Vamos. Tem muita coisa ainda pela frente, Leonardo. Tem muita coisa ali pela frente. Eu tô tranquilo. Tá tranquilo ou é o caralho? Eu te falei que seria dois a zero. Ah. Mas imaginamos quatro. No mínimo. E quatro vai ser dois a um para o Corinthians. Tô te falando, cara. Não dá pra ele, não. Caraca, mané. Chuta pra área, cara. Tinha do cruzamento. Tinha do cruzamento. Fábio Santos pra trás. Gol. Gol, caralho. Voltamos. Uau. Uau. Porra, pega, caralho. Vai pros pênaltis. Gol. Pega, porra. Chupa essa manga, Leonardo. Querer ver pênaltis. Gente, te falei que ia ser no finalzinho? Tá nervosinho ele. Tadinho, gente. Vai começar a disputa de pênaltis, galera. A primeira cobrança do Corinthians. Fábio Santos vai pra cobrança. O Fábio Santos praticamente é um dos batedores oficiais do Corinthians. É um bom batedor. Vamos torcer aí pro Santos ter. Acho que não vai ter vez pro Santos não, tá? O Caça é foda, tá? Agora. É a primeira cobrança. Na disputa por pênaltis. Vale o título da Copa do Brasil 2022. Fábio Santos é a primeira cobrança. Não perde. Gol. 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 Um. Felipe Luiz vai abrir a cobrança. Cobrança perfeita. Felipe Luiz. Isso também é bom, tá? Não se mexe. Não se mexe, não se mexe, não. Não se mexe, não. Não se mexe, não. Vou ver agora. Também é bom. Vamos jogar fora. Nem deixa eu terminar de falar as coisas. Não é o Gabigol. É bom. Nem aparece o outro. Felipe, aos 37 anos, assume a responsável. Tá amarrado. Não vai fazer. Vai segurar, Caça. Caça, segura essa bola, hein? Segura essa bola, hein? Segura, hein? Ele é foda! Ele é foda! Ele é foda! Ele é foda! Arrasou, porra! Eu tô falando. Vai ser vince! Mais o gol, hein, Juliano? Mais o gol, hein? Gol! Gol! O Cássio pega mais uma agora. O Cássio pega mais uma. E pega a terceira pra gente fechar com... Davi de ouro! Não chora, não. Não chora. Ih, até se afastou, gente. Relaxa, relaxa. Segura essa bola, Caça. Segura. Tá arrependido. Ele não vai fazer. Segura. Segura. Não perde essa bola, hein? Pelo amor de Deus, não perde essa bola, hein? Gol! 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 Três! Três! Deve ter o meu... O Léo temeira, mano. Caraca! Segura essa do Léo. Segura a do Léo, hein, Cássio. Segura agora, que vai dificultar pra ele. Segura pra dificultar. Segura, segura. Não teve vence, porra. Bolsa. Mas segura. Não perde esse pênalti. Não perde. Não perde. Pelo amor de Deus. Partiu, Wagner. Pé direito. Porra! Que isso, caralho! Puta que pariu! Porra! Como é que tu perde o gol desse, cara? Segura essa bola, Cássio. Não deixa, não deixa, não. Não deixa, não. Puta que pariu. A decisão tá agora. Pega agora, pelo amor de Deus, Santos. A decisão tá agora, cara. Caraca! Cara, eu tô muito nervoso. Eu tô muito nervoso, cara. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Tá arrependido, não vai. Vai perder, vai perder, vai perder. Gol! É agora. O Cássio pega agora e o Flamengo fica vice. Quero saber de Gabigol. Gabigol tá jogando nada. Gabigol. É agora que eu quero ver. Se o Cássio defender o Gabigol errar, o título se consolida, se decide, se concentração. Bora, Cássio. Partiu pra bola, Gabigol bateu o gol do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo. Mais uma chance aí, ó, do Corinthians. Mais uma. Pelo amor de Deus, Cássio. Bora, Cássio. Caraca. Segura, segura. Segura. Gol! Tá muito difícil, cara. Caraca, mano. É porque os dois times têm bons batedores, entendeu? Aí é difícil alguém perder, mano. Perder, querido. Matheus Vital, hein? Cria do Vasco. O Vasco tá acostumado sempre a perder pro Flamengo. Ele vai perder esse pênalti. Vai perder nada. Ele vai perder esse pênalti. Não vai perder. Não perde, hein? Vai perder, pô. Não dá mole, hein? Ele vai perder. Ele vai perder, ó. Falei, pô? O Vasco sempre perde pro Flamengo. Caraca! O Vasco treme. Puta que pariu. Ele é cria do Vasco. Eu já sabia que ele ia perder, pô. Não fala do meu Vasco, não, hein? Ele é cria do Vasco. Não fala do meu Vasco, não. Porque no meu Vasco tem vários jogadores bons, entendeu? Aí, mas eu já me falo. Não, mas não tá no Vasco, filho. Mas a cria, onde você está? Não tá, não quero saber. Não fica nervosinho, não. Não, eu tô tranquilo. Eu sabia que ele ia perder. Agora Rodinei vai comprar o pé. Agora Rodinei se consagra. Já é, filho. O Corinthians perdeu por causa dele. Calma, filho. O Rodinei vai bater ainda. O jogo não tá bom, não. Isso, gente. Caraca, vai ficar com peso na consciência pra sempre. Não acabou ainda, não. Falta o Rodinei pra dizer, filho. O Rodinei é bom demais, filho. O jogo só acaba quando termina, filho. O Rodinei é bom demais, gente. Não, isso aí é pena. Eu sei. O jogo só acaba quando termina. Rodinei vai lá pra fazer a cobrança. Se converter o Flamengo... Gente, tá muito emocionante. Tem esperança no bando que louco, os tracos, vamos de Crácio. Rodinei. Rodinei, esperança. Bora, Rodinei. Se consagra agora, Rodinei. Pelo amor de Deus, Rodinei. Pelo amor de Deus, Rodinei. Pelo amor de Deus, Rodinei. O final vai juntar, hein? Se ganhar tempo... Uou! Campeão! Campeão! É campeão! É campeão, mano! É campeão, porra! É campeão! É campeão, mano! A cara do que perdeu o fênalti agora... Rapaz! ...de quem tá muito decepcionado... Calma, gente, pelo amor de Deus... Que alívio! Que alívio, mano! Meu coração vem quase pra fora do corpo agora... Enfim... Campeão! Somos campeões! Tirar essa bola, hein? Toma essa bola! Vai pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Não deixa o Pedro chutar, hein? Corre! Corre, filho! Corre! Falta! Ô, vermelho! Vai ser expulso! Vai ser expulso, Pedro Henrique! Expulso! Expulso! É só ver o lance! Ver o lance de novo, pô! Ele chegou atrasado e pegou o lateral do Flamengo, cara! Deixa o dar mão, hein? Vamos, Rodinei! Não deixa, hein? Vai dentro, Rodinei! Não deixa essa bola dele, hein? Não deixa o Rodinei passar, não, hein? Pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! É a última jogada do primeiro tempo! Vai, né? Faz o gol, Gabriel! Faz o gol, Gabriel! Faz o gol, porra! Vamos! Vamos! Vamos, vamos, negão! Vamos! Vamos, vamos! Olha, gente, o último minuto de jogo! Último minuto de jogo! Pelo amor de Deus, gente! Pelo amor de Deus! Não adiantou, sei, cara! Último minuto! Tira essa bola daí! Caraca, meu irmão! Cara, o Flamengo conseguiu complicar o jogo que ele tava com uma a mais desde o primeiro tempo, mano! Tomando sufoco desde o primeiro tempo! Não dá pra acreditar, cara! Bora, Flamengo! Vamos, bora! Bora, Cebolinha! Vamos, bora, Cebolinha! Vai dentro! Isso, Cebolinha! Isso, isso já é! Não vai terminar aí, cara! Ele já vai apitar! Bora, acabou! Acabou! É campeão da Libertadores! Acabou! Que jogo sofrido, cara! Pelo amor de Deus! Pode, eu tô certo! O Flamengo com uma máscara, conseguiu complicar o jogo todo! Jogo sofrido! Mas se não for sofrido, não é Flamengo! Vamos, Mergão! É campeão! Gente, olha só! É campeão! Não adianta o secar! Não adianta o secar! Não adianta o secar! Não adianta! Porque... Não adianta... Não adianta... E, olha, vocês que estão... Ele tá muito emocionado, gente! Vocês que estão aqui no canal, gente... Não, deixa de deixar mais de vocês, tá? É campeão! O que você tem pra falar aí, vai... Eu só tenho a falar que somos campeão! Tri-campeão da Caixa Libertadores da América!